Meu motobá e meu motobá todos, eu vim aqui, meus amigos e irmãos, avisá-los que eu fiquei de fazer a live hoje, terça-feira, mas aconteceu aqui algumas coisas, estou em Minas, eu vou ter que a noite estar em um barracão aqui fazendo algumas coisas, então a live da semana será sem falta quinta-feira, que eu já estarei de volta em casa e sem problemas nenhum a gente faz o nosso bate-papo, tá ok? Saudades de todos e até quinta. Grande beijo!